Olá, sejam bem-vindos ao Semanar Informativo de Atrás dos Montes e Alto Douro. Vamos agora saber quais os destaques desta semana. Tiago Monteiro venceu a prova do WTCC em Vila Real. Em Sanfins, os mais velhos festejaram o São Pedro. E fomos ainda saber quais as mudanças da carta de condução por pontos que está em vigor há um mês. Em época de Santos Populares, o lar de São Pedro, em Sanfins, esteve em festa. Desde o teatro ao folclore, passando pela Sardinhada e pelos fados. Nada faltou neste dia em que os mais velhos festejaram São Pedro. Há dois anos nascia em Sanfins um novo lar para os idosos do Conselho de Valpaços. Uma instituição que neste momento ajuda mais de 600 pessoas, acolhe outras 80 e se vê obrigada a recusar alguns pedidos. Mas há boas notícias. É com grande tristeza que dizemos às pessoas que nós podemos ajudar. Sentimos a vontade deles em vir para aqui, porque sentem que são bem acolhidos, que os tratamos bem. E isso está-nos a motivar que nós, dentro de pouco tempo, vamos fazer obras, alargando e criando mais algumas camas para podermos ir ao encontro dos pedidos que nos vão surgindo, como disse no dia a dia. Sendo Valpaços um concelho onde o envelhecimento da população tem aumentado, a autarquia tem apostado cada vez mais no apoio às IPSS locais e o lar de São Pedro não é exceção. Tem sido prática deste município da autarquia fortalecer todas as associações IPSS locais. Prova disso mesmo é que tem colaborado financeiramente, logisticamente e administrativamente em todos os lares que pertencem ao Conselho de Valpaços, quer na fase de projeto, quer na fase de execução de obra e depois, à posterior, no momento de rechearmos cada uma destas infraestruturas com equipamentos apropriados. O interior norte cada vez está mais justificado e o nosso concelho tem a população extremamente envelhecida e há que dotar o Conselho de Infraestruturas no sentido de poderem apoiar a população idosa, nomeadamente estas IPSS que fazem um trabalho notável. Inserido na Associação de Solidariedade Social São Pedro, este lar aposta num conjunto de atividades diárias para manter os utentes ocupados. Para familiares e conhecidos, é uma aposta ganha e há quem defenda a criação de mais lares. Acho que lares destes haviam existido, no mínimo, em todas as sedes de freguesia. Dadas as carências e de tão elevado preço, instituições como esta criam sempre uma mais-valia para os nossos idosos que cada vez vivem mais isolados. Todos eles passaram as suas festinhas nas suas localidades, nas suas vilas, nas suas aldeias e, como tal, estas reuniões convívio servem-lhe para lembrar que ainda estão vivos. O que é que é que têm tido por parte não só dos utentes, mas também da parte das famílias? As famílias gostam muito, principalmente nestes dias de convívio, onde podem estar a conviver com os seus familiares, com os idosos que temos cá e que vêm visitar até semanalmente, mas que realmente nestes dias proporciona outro tipo de convívio. Mais animação, acabam por passar melhor o tempo também e, se calhar, desmistificar um bocadinho que isto é de um lar. Muita gente pensa que um lar realmente é um depósito de idosos, onde eles vão para morrer, onde não se passa nada e estamos todos ali numa sala fechados à espera que a hora H chegue. Não, não é isso. O nosso papel é mantê-los ativos na mesma. Eles têm um papel na nossa comunidade e não é por estarem num lar em entrenamento que deixam de o ter. Em época de Santos Populares e sendo o São Pedro não só o padroeiro de Sanfins, mas também deste lar, os utentes viveram um dia dedicado a este santo. E porque de Santos Populares se trata, houve também sardinhada e fados. Há um mês entrava em vigor o novo sistema da Carta de Condução e com ele vieram também algumas dúvidas. A TV Regiões acompanhou uma ação de sensibilização levada a cabo pela PSP de Vila Real que serviu para informar os condutores das mudanças que a Carta por Pontos traz. O sistema de Carta por Pontos está em vigor há um mês. Com ele vieram as dúvidas e por isso a PSP de Vila Real organizou ações de sensibilização junto dos condutores que referiram a importância destas iniciativas. Eu acho ótimo, pelo menos para garantir a redução dos sinistros, não é? Até eu já estou com mais cuidado. Por isso noto, sinto que as coisas podem correr muito melhor com este sistema. E quanto a esta ação de sensibilização, acha bom também para as pessoas perceberem melhor? As pessoas que estão menos informadas, acho que sim. Acho ótimo. Acho uma boa iniciativa. Acho que torna as pessoas mais prudentes na estrada. Acho boa. Porque muitas vezes as coisas alteram-se e nem todos estamos atentos ao que é a lei. E não podemos alegar de maneira nenhuma o desconhecimento da lei. Mas muitas vezes não temos acesso ou porque não nos apercebemos e as leis estão sempre a mudar e há muitas coisas que mudam. E muitas vezes cometemos infrações, que não sendo graves ou sendo, são por desconhecermos a lei. E acho que antes da aplicação de qualquer lei devem sempre haver campanhas de informação e de sensibilização. Portanto, eu acho muito importante. A todos os condutores são atribuídos 12 pontos que depois se vão perdendo caso cometam contra-ordenações. Quando chegam aos 5 pontos ou menos, terão de frequentar uma ação de formação rodoviária. Caso cheguem aos 3 pontos ou até menos, os condutores têm de realizar uma nova prova teórica do exame de condução. E se eventualmente perder todos os pontos, o condutor perde o título de condução. Quem tem a carta de condução, neste momento, tem 12 pontos, independentemente de ter infrações graves ou muito graves no seu registro individual de condutor. Os crimes rodoviários serão 6 pontos. As infrações muito graves serão 4 e as graves 2. No entanto, nas muito graves, com álcool, estupefaciente ou excesso de velocidade, serão retirados 5 pontos. No caso das infrações graves, também com álcool, estupefaciente ou excesso de velocidade, terão retirado 3 pontos. No final de cada período de 3 anos, e se o condutor não tiver registro de contra-ordenações graves ou muito graves de natureza rodoviária, são-lhe atribuídos 3 pontos, não podendo ultrapassar o limite de 15 pontos. Para as escolas de condução, este novo sistema por pontos vai assustar no início, mas as mudanças não são muito significativas. A única coisa que acrescentou foi as palavras pontos, porque esse sistema já havia, já estava implementado unicamente. Mudaram e diminuíram os anos. Antigamente era 5 anos, o que eu acho que agora tornou-se mais fácil, passou para 3, porque nós tínhamos antigamente, era 5 anos, se conhecéssemos 3 muito graves ou 5 graves, também ficaríamos sem a carta. Agora, passou para 3. Veio pôr mais um bocadinho de medo, mas ao fim e ao cabo o efeito será o mesmo. As pessoas ficaram com mais medo, mas o sistema ficará igual. Penso que ficará igual. Nós aconselhamos, informamos, damos mesmo os folhetos para que elas fiquem bem informadas sobre isso. Da nossa parte, qualquer pessoa que esteja interessada em saber, nós informamos isso. Até porque são nós, as escolas de condição, que iremos fazer a formação, caso as pessoas percam os pontos, somos nós que iremos fazer essa formação também. Mas eu não vejo que seja assim, já um grande fluxo, porque ainda vai demorar algum tempo e as pessoas vão ter medo, vão se portar bem e penso que não perderão os pontos. No passado fim de semana, Vila Real esteve ao rubro com a etapa portuguesa do WTCC. O Circuito Internacional de Vila Real terminou com a vitória do português Tiago Monteiro, que ascendeu assim ao segundo lugar no Mundial de Pilotos. Este foi o momento de consagração de Tiago Monteiro. O piloto português venceu a prova de WTCC em Vila Real e foram milhares aqueles que o acompanharam no momento de se ouvir o hino nacional. Um dia histórico para a cidade, mas também para Tiago Monteiro, que já na conferência de imprensa disse que este é um momento que não vai esquecer. Este é um momento que eu vou lembrar para sempre. Eu vou manter isso em minha cabeça, em meu coração. Eu não posso agradecer a todos o suficiente. Eu quero agradecer a todos. Há tantas pessoas que precisam de agradecer. Para isso acontecer hoje, você precisa de um grande time atrás de você. Você precisa de grandes pessoas, de trabalho duro, e as oportunidades vêm para você. Então, claro, para fazer uma proposição e ganhar em uma corrida, é incrível. Eu não posso agradecer a todos o suficiente. O circuito internacional de Vila Real a terminar com chave de ouro. Com esta vitória, Tiago Monteiro ascendeu ao segundo lugar da competição. No próximo ano, há mais corridas de automóveis em Vila Real e em estudo está a possibilidade de decorrerem em dois fins de semana. Pela primeira vez, Valpaços recebe uma prova do Trial das Estrelas. Os aficionados do 4x4 vão poder assistir e apoiar os cerca de 20 jipes que vão estar a concorrer por um lugar no pódio. Pedro Costa, do grupo Trepa Tudo, de Valpaços, é quem faz o convite. E fala também desta prova, que terá um trajeto muito tático. É um trajeto tático, duro, bastante duro. É o que eles gostam. Eles gostam de obstáculos, deste tipo de obstáculos que estão aqui a ver por trás de mim. É tudo à base natural, obstáculos naturais, não há nada feito. É tudo à base de pedra. Quero deixar um convite não só aos participantes, mas também ao público em geral que venham, que vai ser um dia de muita emoção, de muita adrenalina, de certeza absoluta. O segundo troféu trial das estrelas 4x4 é uma prova que pertence à Full Sports, com regulamentos da Federação Portuguesa de Todo o Terreno. Uma prova para acompanhar, então, este domingo, os motores começam a trabalhar a partir das 10h30 da manhã. A época crítica em incêndios florestais começou esta sexta-feira. Ao todo, são mais de 9 mil operacionais, 2 mil equipas, mais de 2 mil viaturas e 47 meios aéreos, um dispositivo idêntico ao de 2015. Segundo o Ministério da Administração Interna, o dispositivo de combate a incêndios florestais está orçado em mais de 70 milhões de euros. A época mais crítica em incêndios começa com o valor mais baixo dos últimos 10 anos, no que diz respeito ao número de fogos, tendo-se verificado desde janeiro cerca de 1.800 ocorrências. O Presidente da República escolheu Traz os Montes para a 2ª edição da Iniciativa Portugal Próximo. Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda entre os dias 4 e 6 de julho. O programa, extenso, conta com 15 iniciativas em dois dias e meio, entre as quais estão inaugurações de, por exemplo, um lar de acamados em boticas e também o Museu Nadir Afonso em Chaves. Veja agora o que lhe reserva o estado do tempo para os próximos dias. As temperaturas vão subir, algumas regiões do país vão mesmo chegar aos 40 graus. Ainda assim, no distrito de Bragança há a semana a começar com alguns aguaceiros, mas o fim de semana é de céu limpo e temperaturas altas. Quarta-feira regressa então o bom tempo. Quanto às temperaturas, 37 graus de máxima e 13 graus de temperatura mínima. Quanto ao distrito de Vila Real, vamos ter períodos de céu pouco nublado a limpo. Na segunda-feira há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros. No que diz respeito às temperaturas, são esperados 34 graus de temperatura máxima e 13 graus de temperatura mínima. Chega ao fim mais uma edição do TVR Informação. Já sabe que a informação transmontana está à distância de um clique. Continue por isso a acompanhar-nos em tvregiões.com e também no meu canal 320012. O TVR Informação regressa na próxima semana. Até lá. Fique bem.